Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar novo Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Coração quebrado e orgulho inteiro É mais A grande surpresa é viver Assim Assim por ter de amor A grande surpresa é viver A grande surpresa é viver Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e o mundo inteiro Vocês amam assim Jamais será eu, já não é mais Amar assim Jamais dizer adeus É mais A grande surpresa viver Assim Assim morrer de amor Oh A grande surpresa viver A grande surpresa viver